Que eu cantei, não são todas que o Jair Rodrigues cantou, mas essa foi a minha homenagem a ele, a minha e o meu amigo, parceiro, Mazinha. Que o mar é o meu amor, o mar é o meu amor, o mar é o meu amor, o que é meu não se divide, então o que é meu não se divide, quem nosso amor divide. É uma coisa, se arrisca num palpite, que nosso amor existe, forte ou forte ou alegre ou triste. Amado, o meu tempo percebeu que o mar é o meu amor, o mar é o meu amor, o mar da tanta mulher. Fique sem, quando o nosso amor dispara Logo o sol se desespera e se esconde lá na terra E batalha não, porque o meu não se divide Nem tanto o céu divide, quem do nosso amor, quem do nosso amor pede Nem tanto o céu divide, quem do nosso amor existe Porto, fraco, alegre, triste Oh, madalha, oh, madalha, oh, madalha, oh, madalha Oh, madalha, oh, madalha Oh, madalha, oh, madalha, oh, madalha 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 Porque meu não se divide Nem tanto o céu divide, quem do nosso amor pede Até a lua Se arrisca no palpite que o nosso amor existe Forte ou fraco, alegre, triste Da pela 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 Amém.